Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o mastruz. Para quem não conhece, é uma plantinha bem interessante, da América do Sul mesmo. Ela nasce com facilidade em canteiros e se espalha por flores. Ela dá uma sementinha. É uma planta que gosta do solo úmido, se desenvolve com facilidade por ser considerada uma planta invasora. E tem utilização dela também como óleo essencial. Tem poucos estudos sobre ela, ainda não tem como eu estar falando muito. Mas para quem não conheceu mastruz, essa plantinha aqui é bem interessante. Ela fica até com 40 centímetros. Gosta, como eu falei, da terra úmida e bem estercada. Eu coloquei um esterco bem legal para ela aqui. E ela nasceu aqui. Aí tem essa, tem uma outra aqui também. Está bem desenvolvida também. Então é isso aí pessoal, para quem não conheceu mastruz.